Chegaram aqui ao Zulomaro, próximo do prefeito, a partir do dia 1º de janeiro, um menino de R$ 1,9 milhão, para que ele invista na saúde de Jaraguá. Abre o hospital, abre o hospital, teu Ed Reit, quando falou que queria me apoiar para a deputada federal, ele falou, Sérgio, eu vou te apoiar porque você é médico e vai me ajudar na saúde. E eu falei, Ed, eu vou colocar 2 milhões todos os anos para que invista na saúde. E eu tenho certeza, Ed, que até abril e mais tardar, o hospital municipal vai estar aberto com um aparelho novo, com um professor, com vários dias, com um médico contratado, enfermeiro, bioquímico, porque o governador assinou com um médico zilom para estatualizar o hospital de Jaraguá. E aparelho, e móveis, equipamentos, é comigo aí, Brasil, inclusive, do Né de Ipanhão. Então, em abril, eu quero vir aqui em Jaraguá com o governador Marconi, com o coronel Léves, com os nossos policiais militares, dizer que cumpriram os seus ideios, inclusive o prefeito, a grande vontade do povo de Jaraguá.